Fala, família! Gabriel Cavalcanti para começar mais um vídeo para o canal. Fala, Tekken! Só no sandubão aí, né, fi? Esquece! Estamos aqui hoje, ó, na prainha. Se liga nesse visu. Esquece! Fala, Tekken, prainha. O que tu acha da prainha aí? Top demais! Top! Como eu já falei, já fiz alguns vídeos aqui, é uma das praias mais top que eu acho aqui do Rio. Pra mim é uma das minhas favoritas, entendeu? E hoje eu vou vir mostrar aqui pra galera onde foi gravado o clipe do Poesia Cusca. Entendeu? Vou mostrar aqui, aproveitar e pegar o surf, né? Eu vim aqui pra surfar. Vim aqui pra surfar e vou mostrar onde que foi gravado. Poesia Cusca. É? Pit, buzado. Bradoque, sempre trajado. É, quer ver o Cris, Ariel, Matue, Negrali. É, a galera aqui do Rio já tá acostumada com esse lugar, mas tem muita gente que não conhece, né? Falei, pô, Tekken, vamos lá, vou filmar pra galera. Pra galera, pô, tem gente que mora em São Paulo. Pô, a música bombou no Brasil todo. Então tem muita gente que não conhece o local onde foi gravado. Entendeu? Então eu vim aqui mostrar pra galera onde foi gravado. É bem do ladinho onde que a gente surfa. Meu lugar é irado, né? Por isso que virou o local do clipe. Bom, galera. Pra quem não é inscrito, já se inscreve no canal. Ativem as notificações. Não esqueça de deixar um like aí, tá? Ó, eu tô sem cinto, galera. Porque eu tirei o cinto aqui agora que a gente comeu o lanche. E aqui é tranquilo de andar sem cinto, né? Porque aqui é pra andar devagarzinho, ó. Tem uns guardinhas, ó. Aqui é bem suave. Com a galera de bike. Então a gente tá aqui bem devagarzinho. Tô a 20km por hora. Então a gente tá sem cinto. Por isso estamos sem cinto, né, cara? Exatamente. Mas é isso aí, família. Vou filmar aqui pra vocês. Já estamos chegando já, ó. Pra chegar no lugar, ó. O lugar como é irado. Tá? Tem uma amarelinha. Parar o carro aqui agora. Vou mostrar pra vocês. O lugar é aqui, ó, que foi gravado. Parar aqui, ó. Chegamos, família. Chegamos. Aí, fala, Tequinho. Yes. Lugazinho. Yes, top demais. Não, tive que desenrolar ali com o Chicão ali. Porque tá fechado, né, Teco? Tá fechado ainda. Tá fechado. Aqui funciona um restaurante. Tá, galera? Aí eu tive que conversar ali com ele pra ele liberar a entrada ali pra gente poder gravar aqui pra vocês. Fala, Teco. Dessa vista. Lugar top demais. Mostrei pra galera ainda não. Vou mostrar ainda. Fala. Top demais, top demais. Top. Nada a declarar. Vou virar pra vocês aí, família. Pra vocês dar uma olhada na vista aí. Bem no lugar onde foi gravado o clipe aqui. Quem tava sentado aqui, Teco? Aqui. Matuê. Matuê. DK 47. DK também tá? Tá. Quer ver o Cris, o Brabo. Hariel. 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 Negra ali. Negra ali. Braba. Esquece, filho. Vou filmar pra vocês aqui, galera. A vista aqui pra vocês dar uma olhada aí e conhecer aí. Fala, Teco. Aí. Aí, família. Aqui que foi gravado o clipe. Hoje a gente tá com a armazinha aí do restaurante, né? Estão no restaurante ali, ó. Olha o lugarzinho como é. Aí, ó. Virou. Os caras estavam bem ali. Fica ali, Teco. Fica ali, Teco. Onde o Kevin e o Cris tava aí. Brabo. Esquece, filho. Pit, buzado. Por aqui. Pra doque. Sempre pra ajudar. Agora a gente vai pegar um surf ali embaixo, ó. Pegar um surf ali embaixo. Aí, Teco. Filma aqui, eu. Qual o... Tuêzinho, tuêzinho. Tuê, tuê. E ele vou te julgar e ajudar ninguém. Quando você lembrar que tá tudo bem, né? Eu vou pra trocar, servilhar no barra. Ficou maravilhante com a nota de 100. Aqui, filho. Ela adora o mexeiro de marola. Tuê tá aqui, filho. Vou pedir pro editor botar aí, ó. A parte que eles estavam aqui, ó. Foto. Ó, foi gravado aqui, galera. Aí, ó. E a gente vai surfar ali. Aí, Teco. Filma, noidinha. Ó, esquerguinho. Quero. Diretinho. Foi no marola. Aqui é a prainha, galera. Rio de Janeiro. Uma das praias mais top que eu acho aí, ó. E mostrando pra vocês onde foi gravado o Poesia Acústica. Pra quem não conhece, tá aí, tá aí. Valeu. Tamo junto. É nóis. Liberdade, Renan da pé, é Poesia Sete. É o Paulinho, é o Slim, é o Malakê. E o Tuco, raridade. Conexão. Vamo que vamo. Bagulho é louco, então não se intromete. Por essa vocês não esperava. Mó mistura louca. Poesia Sete. Chegamos, família. Já estamos aqui na prainha aqui pra pegar um surf. Onde eu tava filmando era ali em cima, tá vendo? Ó o Tequinho. Fala, Tequinho. Água tá gelada? Água tá gelada? Tá, tá? Ó a geladinha, família. Mas dá pra pegar um surfzinho. Tem as ondinhas, nada demais. Tem as marolas aí. Vamo ver se a gente acha umas ondinhas boas aí. Ó o Tequinho, tá com a pranchinha. Toma cuidado com essa pranchinha aí, Teaco. Quem me deu, pô. Ídolo do surf, Biel Garcia. Meu ídolo do surf. Vamo dar um abraço pro Biel Garcia aí. Diz ele que vai, pô, gravar um vídeo aí comigo. Tô esperando. Tamo junto, Biel. Partiu, Tequinho? Agora. Partiu, família. Já tô no pico, família. Esquece. Aí, ó. Tequinho tá morrendo de frio já. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá onde que eu filmei pra vocês, ó lá. Tá vendo? Ó lá. Lá em cima, pá. Cheio de frio. Ah, cara. Tá super gelada. Tá foda. Mas vamos. Vamos pegar um surfzinho. A câmera deve tá um pouquinho embaçada, mas... Tá bom. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Tô patindo a prainha no canto. pegou a direitinha escovou tu vai parar quase no meio da praia tu pega, sai do pico vem andando pela areia e entra pelo cantinho das pedras olha lá a galera entrando lá quem não toma nenhuma na cabeça se o mar não tiver grande valeu bateu o temporal esquece a água gelada é a porra dá não, dá não acho que eu filmei pra vocês ali embaixo tá vendo aqui que foi gravado o clipe bateu o temporal não deu pra ficar na água não entendeu e o mar não tá tão legal peguei umas ondinhas aí, deu pra filmar mas a gopro deu um probleminha travou dentro da água mas fluiu, pegamos umas ondinhas aí valeu família, tamo junto me hipnotiza, risa sempre quis foder a sua brisa e ela diz fode, fode lambe, lambe, mete bem nunca vi tempo ruim chupada dentro da bênção eu sou um sujeito ruim não dou moral pra ninguém quer um troco? tira esse roupa ou me entretenho balança bonita transar na cabine que ela gostar de grita eu falar que eu amo ela ainda acredita bola mais um que essa porra é ruim não é guaravita subi põe no ar minha bitch quer voar vou ter no spot pro escapar vou te julgar e ajudar ninguém quanto a te lembrar que tá tudo bem é boa pra trocar cerveja no bar acho pra fumar a biate marata de zé ela adora o meu cheiro de marola anda pelada e vem enchendo a minha bola pode dar conta do tu exílio fala família eu tô aqui pra finalizar esse vídeo não consegui finalizar o vídeo antes e tava mó temporal chovendo pra caraca o teco teve que ir pra casa e eu tive que ir pro trabalho eu não consegui finalizar o vídeo antes mas aí pra quem gostou não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações e não esqueça de deixar o like pro amigo aí beleza? o vídeo ficou irado é... pra quem mora aqui no Rio já é um lugar mais tranquilo assim né já a maioria da galera conhece mas tem a galera de fora aí que não conhece vai se amarrar no vídeo aí valeu família tamo junto aí tchau tchau